Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O cristianismo não é a religião do medo, mas da certeza de que Deus vem nos salvar e sustentar-nos nos caminhos que a Ele conduzem. O Senhor eduque nossas práticas exteriores e nossa disposição interior. Segunda Carta de São Paulo aos Tessalonicenses No que se refere à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa união com Ele, nós vos pedimos, irmãos, não deixeis tão facilmente transtornar a vossa cabeça, nem vos alarmeis por causa de alguma revelação, ou carta atribuída a nós, afirmando que o dia do Senhor está próximo. Que ninguém vos engane de modo algum. Deus vos chamou para que, por meio do nosso Evangelho, alcanceis a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, portanto, irmãos, ficai firmes e conservai firmemente as tradições que vos ensinamos, de viva voz ou por carta. Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou em sua graça e nos proporcionou uma consolação eterna e feliz esperança, animem os vossos corações e vos confirmem em toda a boa ação e palavra. Palavra do Senhor Salmo 95 O Senhor vem julgar nossa terra. Publicai entre as nações. Reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável e os povos Ele julga com justiça. O céu se rejubile e exulte a terra. Aplauda o mar com o que vive em suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem e exultem as florestas e as matas na presença do Senhor. Pois Ele vem, porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo todo com justiça e os povos julgará com lealdade. O Senhor vem julgar nossa terra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo disse Jesus Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho E deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei Como a justiça, a misericórdia e a fidelidade Vós deveriais praticar isto, sem contudo deixar aquilo Guias cegos Vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas Vós limpais o corpo e o prato por fora Mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça Fariseu cego Limpa primeiro o copo por dentro Para que também por fora fique limpo Palavra da Salvação Jesus penetra no coração dos homens E com muita sabedoria e propriedade Ele denuncia o que há de escondido por debaixo das aparências Assim como ele falava para os mestres da lei e para os fariseus Chamando-os de hipócritas Ele também poderá estar dirigindo-se a qualquer um de nós Que nos enaltecemos em vista das nossas boas ações Nós também como os antigos Podemos estar pagando o dízimo de todos os nossos proventos E até promovendo o bem comum No entanto, ao mesmo tempo Podemos estar agindo como guias cegos Se as nossas atitudes não estiverem edificando a ninguém Se estivermos fazendo o bem Apenas para aparecer e chamar a atenção Estão nos faltando os ensinamentos mais importantes Que são a justiça, a misericórdia e a fidelidade Isto acontece quando nós aproveitamos os momentos Em que todos tomam conhecimento Por isso, o nosso exterior aparece sem manchas Todavia, o nosso interior está cheio de maldade Jesus nos adverte enquanto é tempo Limpa primeiro o copo por dentro Para que também por fora fique limpo Podemos enganar a todos Mas não enganamos a Deus Que sonda o nosso coração E conhece o que há de mais camuflado dentro de nós A justiça, a misericórdia e a fidelidade Portanto, se constituem em atos concretos de amor Somos chamados a dar o dízimo A fazer o bem Mas tudo com sentido e por amor Mesmo que não participemos de campanhas beneficentes Nem de grandes promoções na época do Natal Que a regra de ouro da nossa vida Seja tudo fazer por amor Oremos Ó Jesus Desaprovas os doutores da lei e fariseus Pois realçam preceitos secundários Enquanto descuidam aspectos essenciais da lei Como a justiça, a misericórdia e a fidelidade a Deus Coam um mosquito Mas engolem um camelo Orienta-nos, Senhor Para cumprirmos o que agrada ao Pai Celeste Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Ajude-nos a evangelizar Se inscrevam em nosso canal Ativem o sininho Dê o joinha em nossos vídeos E compartilhem a Palavra de Deus